Agora vejam o que aconteceu em Massaranduba. Chamou a polícia e passou algumas informações. E depois descobriu, durante a investigação, que a vítima fez uma falsa comunicação de crime. Olha o rolo lá em Massaranduba que o Moreira retorna aqui com a gente para trazer em detalhes o que a polícia descobriu. Moreira, era mentira, é? Olha, Zanotto, o depoimento desta mulher chocou todo mundo, inclusive as autoridades. Porque durante o interrogatório, a polícia descobriu que ela tinha inventado toda a história que aconteceu ali em Massaranduba. Ela havia dito que um homem havia entrado na escola armado com canivete, que havia agredido, ele queria furtar uma bicicleta. Ela, inclusive, disse à polícia que as marcas que tinha no corpo foi ela mesma quem fez para simular a suposta agressão desse homem, que ele havia fugido pelos fundos ali da escola. Isso tudo não passou de uma invenção. E aí ela fez isso para chamar, ela disse à polícia que teria feito isso para chamar a atenção das autoridades, para que as autoridades dêem mais atenção à segurança na escola. Essa mulher que, inclusive, já passou por tratamento psicológico, fez tratamento por ansiedade, ela disse isso à polícia porque, depois daquele caso que aconteceu, é em saudade. Fez isso para justamente chamar a atenção. Então, ela respondeu aí por falsa comunicação de crime, porque deixou todo mundo ali da pequena cidade, imagina, em pânico, depois dessa suposta invasão que ela inventou ali no prédio da escola. Colocou aí em júdice a própria segurança do estabelecimento da escola. Enfim, agora o inquérito já foi aberto, concluído. O delegado, após ouvi-la, ela confessar todo o fato, tudo vai ser apurado. A Secretaria de Educação disse que vai se manifestar por meio de nota. Até então, isso ainda não foi, ainda não aconteceu. Mas é um fato que a polícia lamenta e também a população, porque inventar uma história como essa, em meio a uma situação em que os catarinenses estão tão chocados, aquela tragédia, aquela desgraça que aconteceu ali, em saudade, não é nada saudável.